A Comissão Episcopal para a Juventude da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realizou hoje, aqui em Natal, o Seminário Rota da Vida, que visita cidades com alto índice de violência na juventude. A capital Potiguar foi a segunda cidade brasileira visitada. Lideranças juvenis, universitários, educadores e representantes da Igreja Católica. Todos juntos em busca de políticas públicas para diminuir a violência contra a juventude. O nosso debate que a gente veio participar foi dos nossos sonhos. Os sonhos que a gente tem, inclusive, na perspectiva de quais políticas públicas para a juventude a gente defende. E a UBS trouxe, o movimento estudantil, trouxe muito a pauta do que é que deve ser a escola que a gente defende. Que é uma escola emancipadora, uma escola que tem uma educação universal, chegue a todos e todas, uma escola democrática, uma escola livre e uma escola que consiga conscientizar o povo brasileiro. A gente deseja ainda que eles dê contribuições também de práticas, de políticas públicas práticas, que eles possam fazer ou que eles desejam fazer para contribuir com o seminário. Dados do Atlas da Violência mostram que em 2015, mais de 31 mil jovens entre 15 e 29 anos foram mortos. Essa violência também é sentida na zona rural. A violência também está chegando no campo e principalmente com a juventude. E por falta dessas políticas públicas que a gente está debatendo hoje aqui, falta de o jovem ter um campo para trabalhar, de ter divertimento, de ter um lazer no campo, então ele acaba se envolvendo com coisas que não era para ser envolvido. Em contrapartida, algumas políticas públicas contribuem para que jovens pertencentes às minorias possam trazer nova perspectiva para a sua vida. Prova disso são as cotas de ingresso na universidade. Eu sou aluno que estou contemplado com todas as cotas, por exemplo. E, de fato, as cotas vêm de uma maneira a ajudar a uma camada da sociedade ao acesso a esse espaço, esse espaço da educação superior. E, sem dúvida, ela é de extrema importância. Com dados a gente pode perceber que a universidade está ficando mais preta de 10 anos para cá. O país que eu desejo é um país onde os sonhos de nossas crianças, o sonho que a gente tem quando é jovem não seja destruído quando a gente cresce, não seja destruído quando a gente amadurece e veja o mundo. Um mundo que realmente acolha a juventude, um mundo que realmente acolha nossos sonhos. E eu acho que não há nada mais soberano do que todas as crianças do Brasil terem comida na casa, terem educação e terem um sorriso no rosto. Terem comida na casa, terem comida, terem comida, terem uma Gesetzentwurf, terem comida, terem Foz. São rosto infantil, terem comida, terem comida, terem comida e terem comida. Obrigado.